Fala pessoal, aqui é o Diogo Barreira, estamos aqui para um experimento social com umas pessoas que acabei de conhecer Yeah, estou gozando Ya, odio-se Por acaso o Pipoca também foi há pouco tempo Nem apanhei armas, senão eles vão desconfiar, ok? Só apanhei materiais Ok, mas... Ya, mas... Ya, a parede que vocês destroem para fazer? Olha, eu construo o restaurante Não, mano Vou fazer... Nem percebi muito bem Mas sabes que para criar uma partida tenho que ter mais de mil seguidores? Não, eu sei, mas... Tipo os gás não vão entrar na mesma partida que nós, não é? Não, tens que criar! Eu sei, não consigo criar uma partida Não, mas eu preciso pôr o meu e-mail e também tenho que pôr o e-mail da minha conta Não era da tua namorada? Não era da tua namorada? Ah mano... A sério A tua namorada Não importa Não tens namorada? Eu? Eu tive... Eu tive... O único problema é que ela acabou comigo só por... só... só foi um dia e ela acabou logo comigo Coitado... Não sei... Dorme... E... E... ... mamarei... Com uma corna... uma corna... uma corna... uma corna... Moura! Lá um pedra agora! Há um pedra agora! Ai, é de sem querer destruir aqui um banquinho. Não está a correr mal. Qual é o monge que eu ponho? Para a nossa personagem uma banana? Não. Alguma coisa de gasolina. Banana! I'm a banana! I'm a banana! Olha! Vai arranjar! Vai, vai, vai! Vai arranjar! É lá no Lago da Preguiça, lá no Lago da Predra. Não! Já está a minha bandeira! Para marcar uns... Olha! Depois tirem isto daqui, ok? Ah, não! Eu vou deixar aqui... Ajeitadores e vou ficar aqui com o meu doquito. Depois metam isto noutro sítio. Que eles não desconfiarem. Tem aqui cura cura para nós! Rose! Vamos buscar a pedra aqui. Não sei... O Diego... O Diego nem quer saber do experimento social. Olha! Comentário! Deixa-me ver quem foi! Espera aí! Não sei da live! Como é que eu... Opa! Já é aqui! Comentários! Pita galinhas! Tá bom! Tá bom! Tá, bro! Tá tudo bom aqui! A fazer experimento social aqui! Não tá nada bom! Não tá nada bom! Palma ali o meu pé! É, porque ele é... Mais comentário! Ele é como... Ainda não entendeste! Tá bom! Eu não sei aí! Eu não... Ei! Ei! Ah! Olha! Tirem isto daqui! Mano! Espera aí! Não é assim! Não! É para os gás entrarem! Porque eles estão em carros maiores! O que estás a fazer, bro? Deixa assim! Ah, sério! Deixa assim! Eles destruem! Não importa! Puta! Eu preciso de madeira! É que aqui já não há mais madeira! Tens os comandadores! É que aqui já não há mais madeira! Mano! Já estou! Já estou! Deixem-me só para aqui um carro para eles verem que nós... Oh puta! Há aqui armas no restaurante! Eu já destruí! Olha! Preciso de mais... Preciso de tijolo! Não destruís! Não destruís! Não! Isto aqui é para não... É para eles comerem! Estás a abusar comigo? Olha! Eles vão-me comer aqui um medikit! Faz só uma porta! Não! Porta aonde? Ah! Esqueci-me! Esqueci-me! Oh puto! Mas eu... Eu estou... Eu estou a levar maçãs! Repulhos! Não! Estás a ver! Puto! É... 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 Tijolo! Já enganei-me! Espere aí! Também! Bonito! Espere aí! Quanta gente diz que eu já destruí essa merda! Bro! Outro! Espere aí! 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 Até porque dois ficam muito grandes. Ai, pick up. Não, bro. É que mesmo... Ai, estou lagado. Olha, olha a minha... Estou mil e cem de ping, ok? Só para tu vês. Oh, pito golinhas. Mil e cem, olha para cima. Ok, pito golinhas. Estou a me ouvir, pelo menos. Estou a me ouvir. Ai, eu não sei! Forra! Espera aí. Bora ficar aqui. Venham no carro, venham no carro! Venham no carro! Oh, até está! Ai, eu vou deixar o Diego aqui. Uma lhama ali. Sabem que está ali uma lhama. Mas não vai jogar. Andá cá, Diego. Oh, bro, eu tomo bem. Não, agora bora jogar normal. Puta, eu estou com... Ai, que cornos! Os cornos me acertaram. Puta, os carros me deram uma snipada. Eu vou, mas é usar o PAVE. Usem o PAVE! Não! 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 Os carros estão caídos. Eu vou tentar fazer Team. Ah, estou aqui, gajo! E eu vou tirar. Oh, mas os carros não conseguem fazer Team. Um... Que desumildos! Põem por passo. Tem que esperar, pessoal. Vou ter que ir o Teleto sem bateria. Ok, tchau. Agora não. Agora não! Hum... Tenho uma. Deve ser umas... 10, 20. 10, 20. Puta. Tenho um amigo que tem para aí... 1000 e não sei o que é seguidores. No YouTube? Oh, 100 e não sei o que é seguidores. E só assistem para aí uns 5 por live, meu. Só deve ter para aí umas 10 visualizações. Então, olha. Vê o Wind, ou vê o Ant. Vê boias gente famosos. Boias lives dele. Ele tem para aí uns... 1500... 5 por live. O Sir Caldas normalmente tem boias de gente. Mas o Sir Caldas já não faz videos. Não! Ele já não faz videos nem live. Ele faz na Twitch, acho. Ele acabou com a carreira dele. É, mas ele era meio que psicopata. Não é isso, seu corno. E aí, seu corno. E aí, seu corno. Seu corno. Seu corno. Ah, foi eu que marquei o quê? Foi eu que marquei aqui. Sou roxo, o corno. Exato, o corno. Eu também marquei aqui o corno. É pá, tu queres fazer xismo? Exatamente, o corno. Roubaste o nosso ouro. Eu não fiz nada para ele. É pá, não é Ricardo Mamilos. É Ricardo Malóis. Olha. Oh Pipoca. Estão a dizer que roubaram o nosso... Que roubaram o ouro. Nós não roubámos ouro, não é? Iá, os portugueses só foram aí e roubaram o ouro. Nós já gastamos todo o ouro. Nós já gastamos todo o ouro. Nem queremos saber mais da existência do ouro. Putz, ele parece aqueles gajos que dizem... Ai, é Magi, Magi... Português. Iá, sou portugues. Estão a dizer que eu sou português. Não sabia que eu era português. Iá, não sabia que eu era português. Putz, ou eu achava que tu eras... Putz, ou eu achava que tu eras... És muito esperto. Estava aí um gajo, ou é um bote. É um bote, ou um gajo. Mata uma piquex! Coitado, coitado, olha aqui um gajo, mano. Eu sei, coitadinho. Coitadinho, ele quer dar o cu. Ele está aqui, coitado. Ele está me tentando matar. Olha, não vais matar uma picareta. Desculpa. Desculpa. Eu não queria fazer nada. O gajo... Estou aqui a própria tijolo. A ver se fechou... A ver se fechou e nós! Let's go! Não acredito! É o quê? Não precisamos fazer a mesma bosta. Ah, se fechou aqui. Boa. Já não precisamos fazer mais troca-truca para os gajos. Deixa-me fazer eu! Deixa. Vou fazer parte de cima. Combit de Dinis Gamer. O grupo está... Põe o grupo público para entrar para a gente. Ei, o default ainda me está a assistir. Ai, eu vou entrar. RIP default. RIP default. Comentários. RIP default. Coitado. RIP default corno. sei bum, esta corno. P Maine. RIP jednak entrou... Monkey. Ridge Ohh. Vou deixar aqui as cernas. Peguem curas e de... Peguem curas e de... Eu agora usei os dois curos de 50 e esqueci-me disso. Ainda tenho isto. Esqueci-me dos cornos. Tem aqui um táxi para pôr gasolina. Olha, vocês já acabaram isto. Vamos pôr a fazer assim. Ouçam, ouçam. Não, eu quero todo o vosso material. Ouçam, estou-me a ouvir. Sabes que ainda não acabámos. Não, vai buscar o material, vai buscar o material. Tipo, sabem que... Sabem, fazemos assim. Se der errado, bora fazer de conta que somos toques e levamos pessoas para alguns sítios. Com os gás de aceita. Com os gás de aceita. Mano, tenho aqui muita pedra. Eu vou buscar para aí os 200. Oh puta, havia aqui uma porta. Por isso que eu pedi aqui uma porta. Não é, burro besta? Olha, estavam aqui. Estava aqui isto. Aqui assim. Mano, faça um rápido. Oh puta, isto estava assim, meu. Deixa eu estar. Claro. Faça um rápido isto, que também... Temos ser rápidos, né? Olha, também temos que fazer aqui em cima, meu. Eu já estou a 300 pedra. Olha, também precisamos fazer aqui em cima, meu. Ajuda-me aqui. Eu vou fazer a parte da gasolina. Aí sim fazemos a madeira ou a tijolo. Puta, eu não sei. A tijolo. Olha, está aqui uma CMG. Olha, vamos fazer... Puta, eu não tenho que fazer mais nenhum tijolo. Puta, eu andei a partir os baús, vocês que são aqueles cornos que não partem nada. Olha. Olha, o primeiro corno daqui és tu. Para já. Primeiro, segundo... Oh puta, posso subir aqui? Ué? Queres que eu faça o quê? É, agora você come aqueles gajos. Mudê! É, agora você come aqueles gajos. Mudê! Mudê! Puta, agora você come aqueles gajos. Mudê! Ih, não! Não faça isso! Mudê! Olha, eu vou deixar isto aqui sem... Calha! Ih, a de carro deve ser impossível. Se os gajos forem... A nos querem matar, eles morrem. Eles morrem! Eles morrem! Olha, leve esta CMG e aquela rifle caça. Olha, mas os gajos... Os gajos não conseguem me matar facilmente, meu. Eu tenho shield. E tenho tudo com o ult, meu. Não tenho nem uma cura. Tenho tudo com o ult mesmo. Em vez da cura, estou a levar arpão. Mano, agora fiquem lá que eu estou a fazer isto. Nós estamos a destruir... Eu já tenho bastante tijolo para fazer isto. Ou então... Olha os gajos! Eu já estou a tentar snipar, meu! Eu já estou a tentar snipar, meu! Eu já estou a tentar snipar, meu! Eu já estou a destruir isto! Venham aqui! Ricardo Miles! E por que... Ricardo Miles! Ricardo Miles! Ricardo Miles, socorro-me! Oh, mano! Isto é o sofrimento social! O meu papá é o meu papá Ricardo Milos, é mau. O meu papá é o Ricardo Milos. Eu tenho dois papás. Mas quando é que eu tenho dois papás, Ricardo Milos? Olha, não deu certo, fui.